O professor José Silva Marques é um gosto tê-lo aqui connosco nas conversas da Europeia sobre temas de saúde e hoje vamos falar um pouco sobre a sua vida, o seu percurso profissional, académico e depois também a sua visão sobre este setor, que é um setor dinâmico do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista do ensino, de modo que a minha primeira pergunta era o que é que o médico clínico e o investigador e o académico têm a dizer ao longo destes já alguns anos, enfim, não serão assim tantos quanto isso, mas já alguns anos de percurso profissional e de experiência profissional. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar os meus cumprimentos e dizer que é um prazer estar aqui hoje. Realmente, já são alguns anos. Eu já ultrapassei os 30 anos de curso. Tenho uma visão que evoluiu desde os anos 80, quando eu comecei, de facto, o meu percurso académico em termos de licenciatura. Na altura era, de facto, licenciatura. Terminei o meu curso no início dos anos 90 e a realidade que existia em Portugal e na Europa por essa altura era completamente disparo daquela que é hoje. Desde logo, a friquíssima presença de médicos dentistas no mercado, a presença também muito baixa de médicos, estomatologistas e a presença de profissionais que não tinham, de facto, uma formação académica, mas que exerciam. E havia uma contemporização, havia uma aceitação tácita, digamos assim, porque era necessário que os portugueses tivessem, não era só uma realidade portuguesa, mas era essencialmente portuguesa, que tivessem acesso a cuidados de saúde que eram prestados por pessoas que, de facto, não tinham a formação adequada. Era os odontologistas? Era os odontologistas e até outros indivíduos, outros indivíduos que nem sequer o título de odontologia tinham. Essa gente veio a ser paulatinamente substituída pela evolução dos tempos, pela evolução da formação. Portugal iniciou, é importante que se diga que a medicina dentária portuguesa, ao contrário daquilo que veio a ocorrer em países europeus, muito mais precocemente. Os países escandinavos iniciaram a formação de médicos dentistas após a Primeira Guerra Mundial. Portugal iniciou a formação de médicos dentistas após o 25 de Abril. Faz uma diferença brutal. As primeiras escolas foram escolas públicas, com um número de clausos extraordinariamente baixo. Eu recordo-me que a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa tinha 16 vagas. Essa realidade veio a ser completamente ultrapassada, com o evento das escolas privadas, com o aumento dos números clausos, com a modificação do curso e com a disponibilidade de pessoas, portanto, de jovens estudantes, que abarcaram a profissão e vieram a desenvolver a sua atividade profissional nesta área. Evidentemente, o mundo evoluiu a todos os níveis. Evoluiu em termos tecnológicos. Podemos falar daquilo que era, vamos lá, fazendo uma imagem. Antigamente, as pessoas iam ao dentista chumbar um dente. Isso hoje em dia já não acontece. Evidentemente, a multiplicitude de técnicas, de materiais, de opções que existem, hoje em dia, trouxeram, de facto, a Medicina Dentária para patamares completamente diferentes. Quem viveu este período teve a oportunidade de evoluir também. Eu tentei fazer a minha parte, tentei desenvolver a minha atividade profissional, tentei aproveitar a oportunidade de desenvolver uma atividade académica que me permitisse também acompanhar os tempos e participar um pouco nessa evolução. Conviste a isso, realmente desenvolvi trabalho de investigação e estive envolvido num grupo que desenvolveu um dos primeiros biomateriais portugueses registrados para a regeneração óssea e guiada. Na altura, foi um produto inovador. O titular da patente era o professor José Domingos dos Santos, da Faculdade de Engenharia e Universidade do Porto, com a qual tive a honra de trabalhar e de participar no último desenvolvimento feito em termos de, digamos, um upgrade, que foi o BoneLike Esfera, portanto, um biomaterial designado por BoneLike, com uma formulação patenteada por ele. E esse produto acabou por ter, de facto, uma capacidade de provar que em Portugal era possível fazer também um tipo de material adequado à regeneração óssea, não só na cavidade oral, mas também em outras localizações anatómicas. Tinha aplicabilidade em ortopedia, em traumatologia. E, de facto, naquela altura estávamos, digamos assim, na crista da onda do melhor que se fazia em termos internacionais. Desculpa, eu derrubi-lo, portanto, estar ouvi-lo e estamos a revisitar o tempo passado, eu concordo inteiramente com a sua leitura. No fundo, são 30 anos que modificam por completo a mecíria dentária. Não só a criam, uma mecíria dentária, digamos, com uma base científica, uma dimensão clínica de base científica, como temos um grande incremento da inovação, quer tecnológica, quer da prática profissional, e também como os cidadãos se apercebem de que a mecíria dentária é uma disciplina do conhecimento médico e, portanto, que tem que ser vista não como uma tecnolidade ou como algo que é feito por alguém que é um curioso ou, digamos, alguém que tem habilidades técnicas, mas é algo que tem a ver com a clínica e com a vida das pessoas. Em 30 anos, Portugal recuperou grande parte do tempo perdido que tinha relativamente aos países mais avançados da Europa. Sem dúvida. Eu atrevo-me a dizer que hoje em dia a disponibilidade de técnicas e tratamentos existentes em Portugal rivaliza, sem qualquer dificuldade, com o que de melhor se faz em qualquer parte do mundo. Temos acessos facilitados a todas as técnicas e, digamos que, a única coisa que nos pode limitar, porque, enfim, na realidade, Portugal, apesar das dificuldades económicas, financeiras, não deixa de ser um país do primeiro mundo. E, portanto, nós conseguimos ter em Portugal tudo aquilo que existe disponível no mercado mundial e conseguimos tratar os nossos pacientes com o que de melhor existe. Evidentemente, podemos sempre argumentar algumas limitações financeiras que são próprias, mas a disponibilidade existe. Uma das maiores dificuldades, e eu, enfim, senti isso diretamente, enquanto decisor, é que nós não temos, não tivemos ainda condições para ter um mercado público nesta área. E, portanto, os portugueses têm nesta matéria um grande nível de desigualdades. Há muitos portugueses que não têm acesso aos cuidados de saúde oral, que deveriam ter por razões económicas. E também nós sabemos que a despesa privada em saúde, grande parte, é devida ao esforço das famílias para pagarem parte, parcialmente, ou totalmente, dos seus cuidados de saúde oral e de medicina dentária. Isto é uma batalha que o país tem que procurar ultrapassar e gerar aqui um equilíbrio de que ninguém pode, também, em matéria de saúde oral e de medicina dentária, ficar para trás por razões económicas. E isso é um desafio. É um desafio para as contas públicas e para o orçamento público, mas obrigaria a haver uma cobertura, eu não diria universal, mas uma cobertura ampla para aqueles cidadãos que não têm possibilidade de diretamente ir ao... Eu penso que, nos últimos anos, algo tem vindo a ser feito nessa direção. Ou seja, é hoje a prática comum quando o Estado implementa um novo centro de saúde, uma nova unidade de saúde... secretária de Estado adjunto, aliás, atual diretor executivo, e vai complementar o cheque dentista, que já vinha de 2006... Eu ia falar também na área... Mas peço desculpa, eu tenho que te ouvir. Eu penso que, portanto, são duas realidades que têm que ser, que devem ser aprofundadas. Realmente, a disponibilidade de espaços próprios, em que os cuidados básicos, o básico tem que ser obrigatoriamente fornecido à população. Ou seja, não é aceitável termos pessoas que recorrem... Idosos. Embora alguns sejam abrangidos pelo cheque dentista, mas há muitos que estão fora dessa cobertura. Pessoas que recorrem à urgência hospitalar por patologia dentária. Quer dizer, isto não é aceitável, nem é economicamente rentável. Estamos, de facto, melhor, como dizia, mas ainda há trabalho para fazer. Ah, existe, existe, existe. E, de facto, a democratização do cheque dentista foi algo que veio trazer uma diferença significativa, sobretudo às gerações mais novas. Eu penso que aí... Há uma questão que eu gostava de lhe colocar, porque acontece com outras profissões, não apenas com a medicina dentária. Aquilo a que nós habitualmente chamamos as tensões de mercado, porque o desajuste entre a oferta profissional e a procura, que pode gerar um emprego de menor qualidade ou um desempenho profissional de menor qualidade, como é que contextualiza Portugal na comparação com os outros países da Europa? Como é que nós estamos? Estamos pior, melhor? Estamos na média? Eu penso que Portugal tem vantagens competitivas no ensino, porque Portugal, apesar de ter vindo a sofrer alterações, sobretudo nos últimos anos, relativamente à disponibilidade de habitação, hoje em dia é um tema do dia-a-dia, a comunicação social, e, de facto, a inflação tem sido transversal, infelizmente a guerra é uma realidade e, portanto, tem ajudado muito nessa infelicidade que afeta tanto, tantas pessoas. Mas, ainda assim, nós somos um país competitivo. Somos um país competitivo em termos de oferta de ensino, somos um país que é reconhecido pelo ensino nas áreas da saúde em geral e nas áreas médicas em especial. Os nossos licenciados, mestrados, doutorados têm uma excelente recepção no estrangeiro, desde logo na Europa. Nós temos uma realidade muito interessante em que muitos europeus escolhem Portugal para estudar. Isto era algo que não acontecia nos anos 80, 90, nem sequer no início do século XXI. Há muitos profissionais portugueses a trabalhar fora? Eu penso que nós temos que olhar para essa realidade como nós, na realidade, estamos na Europa. Nós não estamos no Alentejo, nem estamos entre todos os mundos. Estamos na Europa. E a Europa pretende-se cada vez mais integrada. Mas sinto que os mais jovens têm essa aptidência? Eu sinto que os mais jovens tanto ficam à porta de casa, tanto ficam à porta de casa, como arriscam com facilidade de experiências novas. E se nós, europeus, tantas vezes invejamos, por exemplo, os americanos, que mudam de cidade, mudam de estado, mudam de localização geográfica, com toda a facilidade, invejamos a economia deles, eu não vejo limitação, sinceramente não vejo limitação, para que os nossos jovens não possam fazer exatamente a mesma coisa dentro das fronteiras europeias. E, portanto, eu considero que Portugal tem excelentes condições para também aí ser uma zona de excelência de formação. E depois há outra coisa que gostaria de chamar a atenção. a captação de alunos estrangeiros para as escolas portuguesas não deixa de ser também, de alguma forma, uma exportação. E a exportação é o que nos interessa enquanto produção económica. Sim, fala-se, aliás, hoje em dia, cada vez mais da economia do conhecimento, ligada ao ensino e à investigação. E, aliás, noutras áreas, isto não é tema, porque nós, na economia, nas finanças, temos, de facto, uma grande interação com alunos internacionais nas diferentes faculdades, quer públicas, quer privadas. Eu ia lhe fazer uma pergunta final, que é um pouco um desafio. Se dependesse de si, se tivesse, digamos, um superpoder e dessem-lhe a oportunidade de definir meia dúzia de iniciativas ou de ações, o que é que faria para os próximos cinco anos para conjugar satisfação profissional, qualificações elevadas, segurança clínica com acesso geral e universal e com os portugueses com bom nível de cobertura em medicina dentária e em saúde oral. Uma pergunta difícil, mas que exige, naturalmente, uma resposta difícil, mas sei que será capaz de fazer, com certeza. Eu penso que um dos caminhos mais importantes será, realmente, ampliar a oferta pública. Ampliar a oferta pública que, e isso penso que passa pelos decisores políticos e passa por quem faz contas, não tem necessariamente que passar exclusivamente pelo investimento pesado em centros de saúde e equipados. Uma rede de proximidade. Uma rede nacional encorada nos centros de saúde ou em convenções de proximidade. Convenções. Penso que é algo que pode ser perfeitamente feito. Isso é feito em França de uma forma, há muitos anos, de uma forma com grande eficácia e não vejo qualquer dificuldade em que possa ser transportada a ideia e aplicada cá. Relativamente àquilo que eu considero ser importante em termos de ensino, considero duas coisas. De forma muito Sonsita gostaria de, e até pegando em algumas palavras que teve inicialmente, quando nós falamos de medicina dentária falamos de uma palavra composta por duas outras, medicina. E, portanto, em termos de formação médica, eu gostaria de enfatizar essa necessidade e enfatizar a necessidade de expor os alunos de medicina dentária a mais e melhor e mais intensa formação médica de base. Não é lícito que um jovem médico dentista não tenha tido o contacto, eu tive essa sorte de ter, enfim, devido ao meu percurso, mas não é lícito que não tenha a possibilidade de ter um contacto real com o meio hospitalar, com o meio de um centro de saúde. Porque é importante perceber que a decisão terapêutica e medicina dentária é uma decisão solitária. E, portanto, há aqui uma necessidade de compreender para além do consultório. E com implicações clínicas. Com implicações clínicas, claro. Relativamente à investigação, eu penso que aquilo que mais considero importante seria que quem está a fazer trabalho de investigação esteja o mais próximo possível do mercado, porque, na realidade, o que nos interessa é a investigação aplicada. E, portanto, eu creio que seriam as três áreas. Muito bem, professor José Silva Marques, foi um gosto enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade e até um dia estes dias. Muito obrigado. 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 Obrigado.